sabe que não é um ecossistema tradicionalmente pensado pra jogo. Hoje, muito tempo depois, é que o sistema operacional do MacBook lá, que eu não lembro agora o nome, que ele é mais amigável pra jogo. Mas tirando lá os primeiros modelos, lá de 1980 e alguma coisa, Apple II, não sei o quê, que tinham muitos jogos até, nas últimas duas décadas, quem queria jogar, jamais pensaria em comprar um computador Mac. Tá fora de questão, fora de questão mesmo. E acho que no mobile aí já não tem essa diferença toda, porque a experiência de jogo mobile, tradicionalmente, era muito diferente. Agora que também começa a se aproximar da experiência do que você teria num videogame tradicional ou num jogo pra computador. Então, esse camarada nunca esteve muito preocupado, esse camarada que é um Apple user tradicional, raiz, ele nunca esteve muito preocupado com a questão de jogos. Mas me parece que a própria Apple vem mudando, tanto é que hoje o sistema de seus MacBooks já é um pouco mais amigável em relação a jogos, já tem um leque de opções talvez maior. Será que a empresa tá dando um pouquinho mais de atenção a isso? E pro Quest 3, que é o grande expoente aí da linha de headsets stand-alone, o que que isso pode significar? Ítalo Cassini e o Quest 3, né, foi no caminho inverso. Ele começou pela produtividade e agora falou, Não, não, tipo o game. Exatamente. É aqui que eu vou fazer dinheiro. Exatamente. Então, o Quest 3, ele tem um grande benefício, que é a questão do custo ser cinco vezes mais barato, né, do que o Apple Vision Pro. E ele, a princípio, consegue ter muito mais, o usuário consegue ter muito mais interatividade por causa dos controles, né. Se ele não quiser usar os controles, ele tem o Hand Tracking, que provavelmente não é tão elaborado quanto vai ser o da Apple, tá, eu tô chutando aqui, mas ele tem essa opção. O que eu acredito que vai ser muito importante pro Meta surfar essa onda, é que a Apple, ela tá anunciando esse Space Computing, né, e o lance do Mixed Reality. E a Meta já lançou, algumas pessoas já sabem como funciona, só que na Apple, tudo que a Apple fala, tudo que a Apple lança, tem uma visibilidade muito maior, né. Mesma Meta sendo o Facebook, não são tantas pessoas assim que nem conhecem sobre o headset. As pessoas não... Tem gente que tá interessada em comprar e não sabe nem como funciona. Não sabe se é pilha, não sabe como é que funciona, não tem ideia, né, de o que que é. A pessoa só tá interessada. Pô, Ítalo, pilha é sacanagem. Quantas pilhas o headset deles iria consumir? Bota aquelas 10 pilhas grandes, dois minutos de luz e acabou tudo, né. Imagina quantas telas vão puxar. É, eu imagino que o usuário, quando a Apple realmente colocar esses headsets no mercado, e as pessoas entenderem que isso existe, que esse mundo existe, porque também tem isso. A gente vê muito pouco na TV. A grande massa vê muito pouco realidade virtual. Vê ali pontualmente na TV, quando aparece, sei lá, um quadro em um programa específico, um Big Brother, aparece uma, sabe, alguma coisa, uma experiência limitada ali. Então as pessoas não conhecem muito esse mundo. Os próprios gamers, eles só conhecem agora a legal realidade virtual por causa do PlayStation. Se fosse só por causa da Meta, também não teria essa visibilidade toda. Então eu acho que sim, tem muita importância esse lançamento da Apple pra esse mundo que eles estão chamando de Space Computing. Isso vai impulsionar, e acredito que bastante, a venda de MetaQuest e também de PSVR. Porque a partir do momento que as pessoas souberem que esse mundo existe, elas vão procurar como chegar nesse mundo pelo menor custo possível. E aí que as outras empresas precisam estar preparadas pra abastecer o mercado com opções, né. Porque hoje a gente tem o PSVR, a gente tem o MetaQuest, e a gente tem lançados, né, o Pico. Tirando esses três, não tem mais nada que é stand-alone. Quer dizer, PSVR nem stand-alone é essa, você precisa de um PlayStation 5, mas a gente tá assumindo, claro, se a pessoa já é um gamer, ela já tem um console, né, digamos assim. Então, eu acho que é por aí, entendeu? E tem outras marcas que estão se movimentando, não especificamente pra gaming, mas estão se movimentando pra lançar novas versões de headsets. Você tinha falado da Valve, né, da Valve, que tava com um rumor aí forte de que lançaria alguma coisa agora em 2024, né. A Valve também pode entrar nessa briga, e com peso, porque a Valve é a dona da Steam, pra quem não sabe, então... Exatamente, a parte que a gente não comentou também, foi isso, os usos... Onde estão os jogos, né, essa que é a questão também. O headset pode ser ótimo pra jogo, mas se não tiver desenvolvedor desenvolvendo pra ele, é a mesma coisa que nada, né. Então, assim, até hoje, tirando a parte mobile, né, que os desenvolvedores fazem muitos jogos pra iPhone e pra Android, no ambiente da Apple, de laptop e computador, a gente não tem muitos desenvolvedores, porque eles vão pela porcentagem, né. Ninguém, o desenvolvedor, eles vão falar assim, ah, eu quero entrar nesse mundo porque é novo. Não é só assim, né. Eles falam, pô, quantas pessoas... Qual o esperado? Quantas pessoas vão usar esse headset, né? Então, é por isso que a gente também não tem muitos jogos pra Apple, porque um usuário de Apple não é gamer, por natureza, né. Agora que tá tendo essa abordagem mais gamer pra eles tentarem pegar uma fatia maior do mercado, imagino eu que seja isso, né. Até porque hoje a gente consegue jogar até por streaming, então por que não, né, tornar o computador nativamente habilitado pra game. Mais amigável pra gamer, né. Mais amigável, mas assim, majoritariamente os jogos de realidade virtual estão divididos dessa forma. Eles estão dentro da loja do Playstation, eles estão dentro... Onde eles estão, né? Estão dentro da loja da meta e eles estão dentro da Steam. Qualquer outra coisa que saia desse ecossistema da Steam. ... ... ...